Olá, galera! Eu quero, em primeira mão, desejar um feliz 2022 para todos vocês e seus familiares. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, no Insta e em todas as nossas redes sociais. Mas o que eu quero trazer para vocês é o Scoob. O Scoob é o paciente aqui da Prazeres Vete. O Scoob teve uma obstrução urinária. E o mais interessante disso é que nós fazemos da nossa clínica um lugar melhor, um lugar mais feliz para esses ser humaninhos. Né, meu queridinho? Então, aqui eles chegam para tomar furada, para enfrentar o jaleco branco. Mas hoje o Scoob está internado, mas está sendo feliz. Ele está participando desse momento maravilhoso que é essa transição de um ano para o outro. E o Scoob me emocionou. Por quê? Porque mesmo ele dodói, ele conseguiu trazer alegria, mostrar que dentro de uma clínica existe amor, existe felicidade. Eu fico até emocionado, galera, porque quando se fala de bem-estar, mexe com as emoções. Então, o Scoob está se recuperando e eu acredito, do fundo do coração, que o Scoob está sendo feliz. Ele nunca mais vai encarar uma clínica com medo das agulhas, do cheiro do éter, do álcool, do álcool e odato. E a gente só tem a aprender com essas figuras que com amor nós conseguimos tudo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo ano! Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo ano! Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo ano!